Estadar A Câmara do Parque O 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 Parque Está bem, está sendo uma boa adaptação. Também fruto das boas exibições, dos bons resultados da equipa. O grupo é um grupo novo, muitos jogadores novos, a equipa técnica é nova, mas dia a dia estamos a conhecer cada vez melhor, estamos a adaptar uns aos outros, estamos a evoluir em conjunto e quando assim é as coisas correm bem para todos e aí tem sido uma boa adaptação à equipa, o grupo é bom, tem corrido bem. É mais um jogo para nós evoluirmos, um jogo difícil fora, sabemos que é um adversário complicado como todos, nesta liga, nesta competição não há jogos fáceis, fora também é um acrescido de dificuldade, mas estamos prontos, estamos a evoluir dia após dia, as coisas têm corrido bem, temos dado boas respostas, temos evoluído no treino, no jogo e quando assim é, a equipa responde de uma forma positiva. Como eu disse, não há jogos fáceis, os jogos são todos difíceis, é aproveitar para crescermos, para evoluirmos, mais uma oportunidade de evoluirmos em competição e é o que a equipa faz, sempre com o pensamento de conquistar os três pontos, por vezes não vai ser possível, os jogos são difíceis, mas é esse o nosso pensamento e estamos fortes, estamos focados nesse mesmo objetivo. O jogo de sábado, o jogo de amanhã, vai ser um jogo difícil, porque sabemos que é uma equipa bem organizada, é uma equipa que nos últimos resultados não só empatou com o Benfica, mas também com o Feirense e nós sabemos que ele já mantém uma base muito forte da época passada, mantém o treinador, mantém rotinas, tem essas etapas de crescimento já avançadas, ou seja, não tem que estar novamente a passar por elas e só por si, isso já é um fator importante para aquilo que pode acontecer no jogo. Mas, como eu costumo sempre dizer, todos os jogos são extremamente difíceis, independentemente de jogarmos em casa ou fora, vai ser um jogo difícil, nós estamos aqui para continuar sempre com o mesmo objetivo, que é lutar pelos três pontos em qualquer campo onde a gente joga, e sábado não vai ser diferente. Amanhã nós vamos ter que ser muito determinados, muito rigorosos, sempre com o foco do objetivo principal, que é os três pontos. Isso é fantástico, esse apoio que nós temos dos nossos adeptos, isso é muito determinante, essa energia, nós sentirmos que estamos a jogar fora, mas temos um apoio enorme, é fantástico, os nossos jogadores vão sentir certamente que os nossos adeptos acreditam, acreditam que nós somos capazes de jogar e conquistar o objetivo do jogo em qualquer campo, independentemente do adversário, do estádio, da cidade, da distância em relação à nossa cidade, e os nossos jogadores vão sentir isso porque os adeptos vão de uma forma determinada, vão num bom número de adeptos, por isso para nós é sempre um fator muito importante, e deixar também a nossa palavra de gratidão por esse apoio e esse sacrifício que muitas vezes os adeptos fazem, para deixar as suas famílias, deixarem nos seus lares e estarem presentes no dia em que acontece o jogo, para nós é o dia mais importante, o dia de cumprir com o objetivo semanal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.